Faz a minha música aí, faz a minha música aí que essa aí é de chorar. Eu tinha tudo pra dar errado, eu tinha tudo pra perder. E tantas vozes ao meu lado, eu preferi ouvir você. Se eu pudesse expressar com tudo que sinto na canção, eu diria sim. Olha, eu te amo demais, vejo em seus olhos o amor do pai. Esse amor não tem fim. Me olho no espelho e te vejo em mim. É impossível não te amar tanto assim. Eu tinha tudo pra dar errado, eu tinha tudo pra perder. E tantas vozes ao meu lado, eu preferi ouvir você. Se eu pudesse expressar com tudo que sinto na canção, eu diria sim. Olha, eu te amo demais, vejo em seus olhos o amor do pai. Esse amor não tem fim. Esse amor não tem fim. Me vejo no espelho e te vejo em mim. Se me olho no espelho e te vejo em mim. Se me olho no espelho e te vejo em mim. Se me olho no espelho e te vejo em mim. É impossível não te amar. 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 É impossível não te amar.